Ângelo é proprietário de uma construtora há mais de 20 anos em Bauru. Hoje o empresário tem duas obras em andamento na cidade, um prédio residencial e um edifício para a instalação de um hotel. Ele afirma que não fez nenhuma demissão até o momento, mas também não planeja realizar novas contratações. Tudo por conta do desaquecimento do setor. Todas as empresas deram uma segurada desde o ano passado nos lançamentos novos. Então está todo mundo preocupado em fazer as entregas daquilo que já tinha sido lançado. Com a retração da economia, essas incertezas, gera uma retração normal do mercado e isso ocasiona a gente não estar colocando mais obra no mercado. Outro fator apontado pelo empresário para a redução na contratação de novos empregados é a demora na liberação dos novos empreendimentos. O ciclo de produção das obras é um ciclo meio longo. Então com a demora de aprovações, reduz a possibilidade de novos negócios serem mais ágeis. Como nós estamos num mercado dinâmico, esse processo deveria ser também mais dinâmico. Então isso acaba atrapalhando o time do negócio, o ciclo da obra. Embora Ângelo não tenha feito demissões, o empresário é uma exceção. Dados do Sindicato da Construção Civil e da Fundação Getúlio Vargas indicam que o total de empregados na construção civil reduziu 1,14% em maio na comparação com abril. Isso significa uma perda de 36,7 mil postos de trabalho. E se levarmos em conta os números dos cinco primeiros meses deste ano, o saldo negativo é de 126.900 vagas. A retração maior no número de empregos na construção civil é no setor imobiliário e no setor de infraestrutura, que representam 55% do total de vagas. Em Bauru, o número de pessoas empregadas na construção civil caiu 4,72% entre janeiro e maio deste ano. Além da crise econômica, o diretor regional do sindicato explica que a retração do ramo se deve à falta de regulamentação do setor, o que retarda a liberação de novas construções. Em 2014, ocorreram vários processos em relação às aprovações anteriores, devido à não regulamentação dos institutos criados no plano diretor participativo em 2001, que deveria ter sido regulamentado em seis meses contados daquela data, e praticamente 13, 14 anos depois, isso não havia acontecido. Então, o Ministério Público começou a questionar essas aprovações e gerou uma insegurança dentro da prefeitura e pararam as aprovações. E a previsão do Ricardo para os próximos meses é pessimista. Ele acredita que até o final do ano, a construção civil fechará mais vagas de trabalho. A parte de infraestrutura depende muito do poder público, né? Então, você tem as obras menores, então você pode ter uma geração de empregos nessa área. Agora, na incorporação, na construção imobiliária, a tendência é que a situação se agrave aí no próximo ano. O quadro nada otimista tem preocupado pequenos empresários como o Divaldo. Construtor há pouco mais de seis anos, ele diz que nunca enfrentou uma situação tão complicada como a atual. A queda de serviços já passa dos 70%, o que o levou a dispensar dois dos cinco funcionários que trabalham nas obras que ele administra. É, dez, doze ligação de pedreiro, todo mundo desempregado. Tem gente aí que é pedreiro, pega até de 70, se achar. Eu mesmo fiquei três meses desempregado, sem nenhuma obra. Mas eu estou tentando, vamos ver até o final de ano onde que vai dar, se vai abandonar ou caçar outra profissão também. Porque essa profissão aí também é difícil, agora no momento é difícil.